Sei que já passei por tantas coisas ruins Mas me superei e hoje eu sei que eu venci Pois a vida é de momento, nós temos talento Minha estrela vai brilhar em qualquer lugar Já pedi ao meu bambino pra me dar uma luz Pois não sou mudada nessa vida sem ter Jesus Agradeço aos meus fãs, por todo o carinho E quadro? Eu sei, né? Hoje eu voltei, quero cantar Um pão que corre em minhas veias Sem qualquer lugar Sou da zona oeste, onde brilha a nossa luz Eu sou massinho de bambu Eu sou o abrigo de Santa Cruz Eu sou massinho de bambu Eu sou o abrigo de Santa Cruz Nessa estrada da vida, tanta coisa rolou Emoções de sentimento E aí